Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e vamos dar continuidade aqui na nossa saga de Castlevania, Symphony of the Night. A gente agora vai pra nossa parte 14 e vamos dar continuidade. Lembrando que no último vídeo, na parte 13, a gente pegou a estátua da sereia, a gente pegou o item pra respirar debaixo d'água, enfrentou um boss aqui embaixo e pegou alguns itens ali pelo meio do caminho. Então, vamos dar continuidade explorando o subterrâneo antes da gente acessar as catacumbas, beleza? Então vamos lá. Ó, lembrando que pra acessar essa área, você tem que ter pego o item que a gente pegou na última parte do vídeo, tá bom? E de quebra já completa um pedacinho do mal. E aí? 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 Aplausos E aí nessa parte a gente vai cessar depois, tá? A gente vai cessar agora. A gente vai tudo que a gente vai precisar fazer pra cessar ela, fazer com que o bicho venha pra cá e taque o barril ali. Olha, tô com o anel. Esse bicho aí. Então, mas não é o caso agora. E aí A gente pode pegar o item de bola. Pronto, pentagrama. Esse item dá um puta dano no Drácula. Vamos ver o que você fez enfrentar ele. Seguinte, vamos fazer um negócio aqui. Quando a gente cair pela cachoeira, vem aqui pela direita. E vai ter esse item aqui, essa bota. Essa bota, ele equipada, ela te dá um troféu, tá? Cadê? Aqui, ó. Fora que, pra descrição, ela deixa você um pouquinho mais alto. Não aumenta atributo nenhum, mas... Dropa um troféu. Wish I was a bailer. Não sei o que significa. Mas isso aí. Agora a gente tem acesso a outro troféu. Deixa eu ver se tem algum item aqui que ajuda alguma coisa. Nada, né? Deixa equipado, pra você parecer um pouquinho maior. Olha lá. O arcado ficou um pouquinho maior. Dá sensação. Deixa eu ver se a gente completou aqui um pedaço. Não é só um pedaço aí. E vamos lá. 0 0 0 0 A direita pegou a expansão de vida. Agora a gente vai colocar a sala aqui, já que a gente não conseguiu completar antes. E tá ali! E pronto! Beleza, completou aqui Falta só um pedacinho Vamos voltar aqui E agora a gente vai ter acesso Lá ao começo do jogo Beleza, vamos vir pra essa porta Opa E a gente habilita essa opção Que vai abrir a porta que a gente não conseguiu acessar antes E mais um upgrade de vida Beleza Se você já jogou, você deve estar familiarizado aqui com essa parte Que é bem o começo do jogo Aqui tem um segredo Nessa parte, tá? Se a gente bater, não tem nada aqui Se a gente olhar no mapa, não vai ter nada Indicando que tem alguma coisa ali Mas o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui Vai cair pra esse outro lado E o truque Basicamente é isso aqui Você se transforma no morcego Entra aqui Vira um lobo durante o processo E sai Pronto Isso vai fazer com que a porta que tava aqui fechada Ela se abra E com isso a gente pega uma maçã pra nossa fada E pega uma espada de joia Essa espada, ela tem uma habilidade Que se você usar, ela dropa a cada um golpe Ela dropa um dólar Ou Ela faz com que Você tenha a chance maior De dropar Joias dos inimigos Em vez de itens, tá? Ela tá bem aqui Olha, é bem fraquinha mesmo É não tanto quanto Mas ela vai abaixar a minha defesa também Beleza? É bom por causa Você quiser farmar dinheiro E aqui em cima A gente vai acessar uma área A gente não tava Não dava pra você saber No começo do jogo Não dava pra você Não dava pra você E aqui a gente vai ter uma armadura nova, beleza? Então a gente tem uma armadura sagrada. Essa armadura não existe muita vantagem em usar ela, porque ela serve pra isso aqui. Ela é forte contra ataques sagrados. O único que tem ataque sagrado é o Belmonte. Porque ele é o único santo aqui dentro desse castelo, o resto é tudo demônio. Então não vai ter vantagem de você estar aqui com a área equipada, tá? Beleza, agora que a gente acessou essa área aqui do mapa, que é bem no começo, a gente vai voltar bem no começo, literalmente. Onde a gente entra no castelo, pra pegar um upgrade que tem lá. Deixa eu ignorar essa aqui rapidinho. Deixa eu ignorar essa área aqui. Deixa eu ignorar o outro. Espera aí. Ou seja, vai, vamos rápido, porque... Ah, vem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza, aqui é o começo do jogo, a gente não tinha de forma alguma como cessar tudo aqui, por causa da altura, então é o seguinte, agora no mínimo a gente consegue subir, beleza, vamos pra próxima parte, e aqui ó, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter outro pergunte de vida, e vai ter uma nova habilidade do, do Lobo, pra ele não cai não, então pronto, a gente obteve o novo poder do Lobo, pra que que serve esse poder? Se transforma, a gente ia precisar de correr, agora a gente vai correr e vai pegar em bala, agora o Lobo tá foda-laço, então ótimo, a gente acessou essa área, acabei não completando um pedacinho ali, mas tudo bem, e agora a gente pode voltar lá pro subterrâneo e acessar a nova área que a gente precisava. Ah, queria ter ganho uma Fire Blank, Ice Blank, no caso não. Aqui a gente vai ter que fazer o seguinte, pra gente acessar essa nova área. Deixa eu só matar os bichos que estão aqui. Desequipar a minha espada, porque ela pode acabar prejudicando a gente e ficar matando o bicho. Deixar tudo off, deixar sem nada. Mato ou básico que tem aqui, que são esses sapos chatos. Vem até aqui, induz o cara vindo devagar. Não deixa ele chegar muito perto de você, senão ele vai atacar o item. Ó, vai trazendo ele. Na maciota. Se chegar muito perto ele arremessa e já era. Aí já acabou a vantagem. Pronto, aqui já dá. Pronto. Com isso a gente consegue ter acesso a parte de baixo aqui. Beleza? Já peguei um purgatinho de coração, peguei um purgatinho de vida e a gente desce. Com isso a gente vai acessar a nova área do jogo. Porque ela não tava nem mapeada aqui, quando a gente comprou o mapa do castelo. Então pronto. Agora sim a gente tá nas catapumbas abandonadas. De cara a gente já tem um boss aqui, tá? Se a gente enfrentar. E vamos vir aqui, ó. Então beleza. Pronto, agora a gente vai pro boss. E pronto. Tá aqui. É o Cerberus que a gente vai afetar aí. Pronto, morreu. Então galera, a gente fica por aqui com a nossa parte 14 do vídeo. A gente acabou de pegar alguns itens específicos. Completou, pegou mais alguma habilidade do lobo. Pegou alguns itens de upgrade de vida e de coração. E acessou as áreas da catacumba. E acabou de matar os Cerberus. Então na nossa parte 15, a gente continua lendo andamento a essas catacumbas. E pegando o resto do mapa. Habilitando outro teleporte. E pegando outros itens, além de enfrentar outros bosses. Beleza? Então é isso. Se você curtiu, deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. E ativa o sino pra receber notificações de tudo que a gente vem trazendo no canal. Então é isso. Valeu. Falou. E até mais. E até mais. Legenda Adriana Zanotto